Pega a visão Tic-toc do meu coração Tic-toc é muita emoção Vem pro Tic-toc Aprenda comigo a nova dancinha Batendo as mãos Batendo os pés Descendo até o chão Chão, 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 chão Subindo igual avião Pega a visão Vem pro Tic-toc Tic-toc do meu coração Tic-toc é muita emoção Vem pro Tic-toc Aprenda comigo a nova dancinha Batendo as mãos Batendo os pés Descendo até o chão Chão, 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 chão Subindo igual avião Pega a visão Vem pro Tic-toc Tic-toc do meu coração Tic-toc é muita emoção Vem pro Tic-toc Tic-toc do meu coração Tic-toc é muita emoção Vem pro Tic-toc Pega a visão Tic-toc do meu coração Tic-toc é muita emoção Vem pro Tic-toc Vem pro Tic-toc Tic-toc do meu coração Tic-toc é muita emoção Vem pro Tic-toc Pega a visão Tic-toc do meu coração Tic-toc do meu coração